Mas se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come Temos homens, disposição pra dar e vender Representamos a PAC, são PCC da CDD AAL só tem terrorista, mete as peças na mão E chapa quente na pista É que a quebrada tá em maior neurose Pedindo a liberdade do bim e do pichote Pirica logo, logo tá com a gente Fica firmão, tamo metendo a chapa quente E se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come O bonde ali mete bala até nos homens Atividade no vapor, atividade nas vielas Radinhos acionados por toda a favela Se vir, enferme, troca, não tem jeito Se mata, um bota, no crime tem conceito Polícia, troféu sem preço Vários lugares, várias casas sem endereço Menor volado, cheio de moral Ele fecha com comando, é primo leal Fuzil, matraca, pistola e 357 Que é o armamento dos bandidos Na zona noroeste Mas se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come Não perdeu tão alto, mas se mexer com ela E se mexer com down-se A bala come Boa, apa? Mas se mexer com ela